Campeonato Interbairros Interiorano de Futsal de Barracão, edição 2016. Oferecimento, Churrascaria Mate Amargo, o seu almoço acompanhado do melhor churrasco. Lanches K2, a rota certa para seu lanche. Estofaria e Tapeçaria do Márcio, conheça nosso serviço e tenha a garantia da melhor opção. JD Pneus, rode com segurança, rode com a JD. Mercado Altas Horas, sua melhor opção. Quando uma visita inesperada aparece, Genman Instrumentos Musicais, onde você também é um artista. Obrigado. 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 E aí Obrigado. Aplausos 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 Obrigado. 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 A Rota Certa para seu lanche, Estofaria e Tapeçaria do Márcio. Conheça nosso serviço e tenha a garantia da melhor opção. JD Pneus, rode com segurança, rode com a JD. Mercado Altas Horas, sua melhor opção quando uma visita inesperada aparece. Genman Instrumentos Musicais, onde você também é um artista.